Voltamos aqui com uma notícia de última hora, tá? Estava tudo organizado a manifestação pra hoje e a organização resolveu fazer uma carreata pra evitar aglomeração de pessoas sempre pensando no bem social, no bem de todas as pessoas e nada, de forma alguma, confrontando ou afrontando a legislação. Mas nós tivemos uma ligação, uma recomendação de forma muito amistosa e educada do Dr. Diego, membro da promotoria, que é responsável pela saúde e pelo meio ambiente aqui em Itaituba e a direção, a coordenação atendeu o pedido. É isso, Lucas? É, eu queria dizer que com a mesma intensidade que eu pedi pra que todos fossem, todos participassem, eu peço pra que não vão. Peço pra que fiquem em suas casas, eu peço pra que a gente se retire das ruas e atenda a solicitação do Ministério Público, não por uma questão de lei somente, uma questão de bom senso. Pela primeira vez, um membro do Ministério Público, ou da Justiça, ou enfim, da questão municipal e judiciária ofereceu-nos ajuda, gravou um vídeo pra gente pra dar esse suporte. Ninguém tá aqui tentando medir forças com ninguém, o que a gente quer é poder lutar pela causa dos nossos amigos garimpeiros, eu também sou garimpeiro. Vamos continuar nessa luta, vocês podem me cobrar, eu não vou deixar isso cair no esquecimento. Eu vou buscar a ajuda das nossas autoridades, mas nesse momento eu peço pra que nós não iremos, não vamos mais, pra que a gente possa tentar manter isso o mais calmo possível.